A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Pode dizer, ele me despediu, não foi? Quer que eu deixo o circo? Rosa, você nem esperou terminar de falar, Rosa? Precisa, eu já estava esperando A Esther conseguiu o que quis A Esther nada teve com o caso, Rosa Tu vem com desculpa para dizer que sente muito, sente nada Ah, meu Deus do céu, assim não é possível Olha, eu vou ter que entrar agora para o meu número Depois do espetáculo a gente conversa, tá legal? Se me encontrar depois do espetáculo Rosa, não faça nenhuma bobagem, espera aí O que você está fazendo aí, Rosa? Rosa, o que você está fazendo? Não está vendo, não? Estou arrumando a trouxa Para que, mulher? Se não estamos de partida, você vai nos deixar? Eles é que me deixaram, né? Ah, que isso, Rosa? Eu não estou entendendo Quem te deixou, mulher? Mas, Rosa, o Pancho não falou com você? É, ele já falou Só temos que acertar o dinheiro Então está tudo bem, mas, Rosa, olha aqui Não peça muito alto Que momento é mau, você sabe Mas também não vá aceitando, assim, a primeira proposta que fizerem, né? Chega de disparate, Esther Que agora que eu não estou entendendo é mais nada, sabe? Você não vai falar com o Alex? Vou, mas a gente não tem nada para falar, né? Ele me paga e depois me dá o meu boné Você não quer assinar o contrato? Epa, não bota mais pimenta no meu angu Que a confusão já está grande, vice De tudo, está falando assim o quê, Magrício? O que é que tu quer? De você, que você vai ficar com a gente, Rosa Eu vou ficar? Mas o Pancho não te disse? Disse o quê? Ô, Rosa, vamos deixar de sapatear no mesmo lugar Senão a gente se atola, mulher O Alex mandou cortar o seu número Em que você conta anedotas, né? Mas se ele não te mandou embora, não, Rosa? O que ele quer é criar um número novo pra você, sua boba Um novo número? É! Mas eu não estou sabendo O Alex chamou o Pancho Avisou da mudança do programa Mas disse que quer te aproveitar Ele gostou de ver o seu desembaraço A tua cara de pau lá diante do público Disse que quer que você fique no circo Menina, ele disse isso? Disse, Rosa! Olha, Esther, não brinque com essas coisas Eu não estou brincando, mulher Estou falando sério Ele disse que vai arrumar um automóvel de brinquedo Automóvel de brinquedo? É, é desses movido a pedal É pra você fazer uma entrada Sabe como é? É uma gozação sobre a falta de gasolina Depois o Pancho te explica, tá? Eu vou ter que vender os postais Tchau Não, 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 espera, Esther Me explique isso direitinho Não dá tempo, não dá tempo Parabéns Parabéns, Rosa Parabéns por quê? Ué, tu vai viajar com a gente Quer dizer então que é verdade daquela... Daquela diabo? O pessoal todo estava torcendo pra tu Então é verdade mesmo Eu vou continuar, Rafa Oh, Rafinha, me abraça Bom dia, Beto Ô, Mildinho E o Luiz, não acordou ainda? Acordou primeiro que eu Mas já saiu Ele disse que vai visitar o barco de saúde Antes que comece as consultas, né? Ah, foi que ele combinou com a doutora Mas não apareceu pra tomar café Puxa, ele não se incomoda E não que sem café ele não fica Aquele danado Onde chega faz logo camarada É, realmente, Mildinho, realmente Tu sabe se ele tem aí alguma cabocla Algum galho, né? Ô, 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 Beto Ó, se tem Sabe esconder muito bem Ele não fala nessas coisas Mas se ficar aqui Não demora em arranjar uma companheira Ô, minha, logo aqui Onde essas coisas são difíceis Ô, Mildinho Tu não percebeste interesse com o que ele perguntou Pela mocinha que viu a bordo Não deu pé Ele pensando uma coisa, ó E é outra Deixe isso pra lá A vida é dele E ele que se arruma Como viu Temos pouco espaço Mas tudo bem instalado, né? E a Dulce é muito competente Tu já estavas pensando numa conquista Tu deves compreender Aqui vive-se como num convento E quando se vê um rostinho bonito Mas é noiva Que seja feliz E que fique longe de ti Não haverá nenhum perigo Eu sei respeitar quem merece nosso respeito Mas antes de vir pra cá O que fazias? O que todos os homens de minha idade fazem Estudei Formei minha advocacia Mas nunca exercia a profissão Gostava de pegar uma carona num caminhão Ou comprar uma passagem de ônibus E saltava nos lugares que me agradavam Fazia um pouco de tudo Como foste ajudante de farmácia Sim, sim, isso Vida de marinheiro Uma namorada em cada porto Tive as minhas aventuras É natural, né? Até que... Bem... Bom, se te desagrada recordar Não precisas me contar Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Não há nada demais Uma ocasião eu estava numa estação de águas Eu cortava as silhuetas Fazia caricaturas Um dia uma jovem pediu-me para pintar seu retrato Era rica E como pagava bem Tu concordaste? Não, que eu não sou comerciante Ela era realmente bonita Concordei Naqueles dias em que ela pousou para mim Aconteceu o que não podia deixar de acontecer Ah, o modelo e o artista se apaixonaram Eu me apaixonei Ela até hoje Não sei se chegou a me amar Ou se foi apenas um capricho de menina rica Casamos-nos Enjaularam-me num escritório E tu conseguiste fugir? Não Ela me libertou fugindo com outro Ah, lamento E posso adivinhar que ainda não esqueceu É, ainda não Mas eu vou conseguir Bem, querida Muito obrigado pelo café E agora eu vou ter que ir No meu tapiri Eu tenho algumas castanhas para... Quebrar Adeus Adeus não Até um dia Uma boa viagem, doutor Ivone Felicidades, doutor Luiz Que visita mais demorada Essa que o Luiz foi fazer É que a doutora convidou ele Para visitar o barco É bem capaz de convidar ele Para ficar como enfermeiro, né? Não é, se convidasse Esquece essa tolice, Isabel O Luiz não te serve Mas eu posso querer bem a ele Não posso? Querer bem Ter amizade Está certo Todos nós já aprendemos a estimá-lo Mas eu estou falando de amor Ah, isso já passou Foi bobagem Já passou mesmo? Passou, passou sim É, então foi pena Não ter descoberto isso antes Quando o Rafa estava aqui, não é? Não sei não Se o Rafa tivesse ficado Era bem capaz De eu já estar casada com o Rafa Você não gosta dele? Gosto Mas eu não sei se é gostar para casar E tu ainda és muito jovem Para um casamento ser feliz É preciso que haja amor verdadeiro E não simples atração E como é que a gente sabe Quando um amor é verdadeiro? A gente sente, Isabel Ninguém precisa explicar Tu sabes o que é um garimpo? Ah, é o lugar onde vão procurar ouro, né? Sim Ouro, carbone Ou diamante, como dizemos O garimpeiro, ele está lavando a areia na bateia E examinando as pequenas pedras Aí ele examina uma pedrinha brilhante E separa, embora duvidando Talvez seja, né? Aí vem outra Também parece Mas aí surge um verdadeiro E ele grita para os companheiros Achei! Não há dúvida Ele sabe que encontrou E com amor é assim? É Quando a gente encontra Não tem mais dúvida A gente então diz baixinho Para o coração quase chorando Achei! Achei! Olha, veja Lá vem o Luís E então, Mãe Zefa Como passou a noite? Graças a Deus bem Que parou de sair sangue E pude dormir, né? E a dor? Já melhorou bastante Então agora já não vai me xingar Por ter lhe aplicado a injeção, não é mesmo? Ai, se não tinha outro remédio Se eu tivesse em casa Eu sabia como é caveira de me arrumar Alguma simpatia? Não Eu ponho picumã com sá E aí o sangue estancava Teia de aranha velha empoeirada E tu não acredita que faça parar o sangue? Acredito Porque tem mofo A origem da penicilina Mas o picumã É um perigo muito grande Perigo por quê? Teia de aranha velha empoeirada Que aprisiona incertos Já pensou quanta sujeira existe? E colocar isso sobre uma ferida ou um corte É arriscar-se a uma infecção grave E a injeção que tu me deu? É um remédio preparado em laboratório Com todo cuidado, né? É uma vitamina A vitamina K Que ajuda a coagular o sangue Hum, a tua explicação tá muito complicada O importante é que eu tô boa, né? E vou chamar meu velho que é pra moda a gente pra casa Pois vamos todos que eu também preciso voltar Como é mesmo o negócio, Pancho? Olha, a gente tá preparando um carrinho de brinquedo, Rosa Tu entras pedalando Com um vestido exagerado, óculos escuros, chapéu Fantasiada de granfino, entendeu? Ai, eu tô gostando Aí o Danilo e o Perica Estão diante de uma bomba de gasolina Fazendo as graças dele Aí tu chegas e pede Abasteça o meu carro Aí eles respondem Hoje é domingo O posto tá fechado Não podemos vender gasolina E você responde E quem é que tá pedindo gasolina, ô meu? Bote mais um gato no motor Peraí Bote mais um gato? Ah, eu não entendi A plateia também não vai entender nada Mas aí o Danilo abre a tampa do motor E todos vêem um cachorro E separado por uma tela de arame Um gato que pula e foge É a gasolina Ah, entendi Entendeu? O cachorro corre atrás do gato E faz o carrinho andar Não é isso? Isso, isso É isso mesmo que o público vai entender Ah, e peraí Mas será que eles vão rir? Ah, vão Porque tem a surpresa, né? Olha E vão rir muito mais ainda Quando o gato fugir E você correr atrás gritando Minha gatolina Minha gatolina Minha gatolina É boa, é boa Ai, Panchinho Eu não sei como te agradecer, meu filho Não, não, não Não tem nada que me agradecer, não Rosa Porque o Alex achou que você tem jeito Mas quem mais se interessou foi a Esther Epa A Esther Isso mesmo A Esther Olha Você sabe que ela foi falar com o Alex Foi apontando o dedo Querendo criar caso E ela quebrou a cara Porque ele não ia te despedir, não Mas aquela diabo, hein? Meu Deus do céu Se não começarmos o espetáculo O povo acaba destruindo tudo É, mas não se pode começar sem o Pancho É ele quem abre o espetáculo Peraí Se a gente começar sem o Pancho Ai, tá maluca, mulher Alguém procura entrar Pra dar uma explicação ao público Isso quem deve fazer, o Alex E aí, o Alex vai ter coragem De enfrentar uma vaia Ele se apavora Quando vê a plateia assim Protestando Ai, meu Deus do céu Então vai você, Rosa Peraí Peraí Empurra Quem que há Não me encurra, não O que é que me querem me atirar A espera Tenha paciência, Rosa Mas você é a única Que pode nos salvar A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Amaral Gurgel Amaral Gurgel E aí, a ver